Desde o dia 1º de janeiro, as empresas estão obrigadas a registrar em pesquisas eleitorais para as eleições deste ano. A medida integra as resoluções que definem as regras para as eleições municipais deste ano. As resoluções que definem as regras para as eleições municipais de 2016, agora já podem ser consultadas no portal do Tribunal Superior Eleitoral. As normas foram publicadas no Diário da Justiça Eletrônico. Entre os assuntos estão limites de gastos de partidos e candidatos a prefeito e vereador, propaganda e o que não é permitido nas campanhas eleitorais. Foram analisadas em audiências públicas e aprovadas em sessão plenária 11 resoluções, entre elas a que obriga empresas ou entidades a registrarem pesquisas eleitorais. Desde o dia 1º de janeiro, as empresas que realizarem pesquisas de opinião pública sobre as eleições ou sobre possíveis candidatos têm que registrar a consulta na Justiça Eleitoral. O registro da pesquisa deve ser feito com antecedência mínima de cinco dias de sua divulgação, com informações como o período da coleta de dados, a margem de erro, o nível de confiança, o número de entrevistas, o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a contratou. E o número de registros da pesquisa, entre outros dados. Quem não cumprir a regra terá que pagar multa que pode variar de 53 a pouco mais de 106 mil reais. Mais informações e detalhes sobre as resoluções podem ser consultadas no portal tse.jus.br.